Música Começando o ano com tudo aqui na Perfecto Interiores, já tem promoções esperando por você. Promoção especial para você hoje, daqui da Perfecto, são as banquetas. Tem banquetas médias e altas de R$ 169,90. Você vai levar agora esta banqueta média para a sua casa por apenas R$ 99,00. É isso mesmo, gente, R$ 99,00. E aquela um pouco mais alta que combina aí na sua casa, na sua sala, no seu deck, por apenas R$ 109,00. Olha só que bacana, preço especial para começar bem o ano aqui na Perfecto Interiores. Ou melhor ainda, está precisando de tapete para deixar a sua casa ainda mais requintada, sofisticada? Dá só uma olhada nestes que eu tenho aqui para você. De visco elástico por apenas R$ 20,00 para você. É isso mesmo, R$ 20,00, gente. Olha só, não pesa nada no seu bolso. Diversas cores e modelos para deixar a sua casa ainda mais linda. Tudo isso aqui na Perfecto Interiores, na Rua Blumenau 3040. Tem muitas promoções, tem móveis planejados, estofados, rack, cozinha, um modelo mais lindo que o outro, esperando por você. Tem também colchões, uma linha muito variada, tem inclusive sob medida, travesseiros e muito mais só na Perfecto Interiores. Venha logo e aproveite as grandes promoções.